Estamos às vésperas da Copa do Mundo, a Copa do Mundo das empreiteiras e do grande capital, sob liderança de um dos seus principais representantes, a FIFA. A maior parte da população brasileira não concorda com os gastos abusivos da Copa, nem tampouco com as remoções forçadas e com as restrições aos direitos democráticos. O mesmo governo que não responde às pautas das mobilizações de 2013, agora prepara um pacote legislativo de dar inveja aos sombrios tempos da ditadura militar brasileira. O PLS 499, que hoje tramita na Câmara dos Deputados, tipifica o crime de terrorismo numa clara tentativa de criminalização dos movimentos sociais e das manifestações. Por sua vez, o projeto proposto pelo secretário de Segurança do Rio cria o crime de associação ou incitação à desordem pública, sendo ainda mais direto e baseado em conceitos tão abstratos que qualquer manifestação pública poderá ser criminalizada a partir dele. Nós não podemos deixar isso acontecer. Esses projetos não podem ser aprovados. A Anistia Internacional já iniciou campanha contra esses projetos. Os deputados do PSOL na Câmara dos Deputados também estão nessa luta. Participe! O que está em jogo é o pouco que nos resta de democracia, aquilo que foi construído com muita luta nos últimos 30 anos. Nos 50 anos do golpe militar de 64 e nos 30 anos da campanha das diretas, é preciso escolher um lado. O PSOL optou pela ampliação da democracia e pela desmilitarização da política e da polícia. Venha conosco construir essa luta.